Hoje a gente vai fazer uma gaveta de doces do tema Natal, gente. A gente tá aqui no supermercado e tem um monte de coisa, tipo doce diferente, chocolate diferente, com o tema de Natal mesmo. Então todos eles têm a cor do Natal, tem alguns que são de Papai Noel, tem outros que são de presente. Tá muito legal. Então eu falei assim, por que não fazer uma gaveta inteira temática com as coisas do Natal? Bora lá! E isso tudo aqui é doces, tipo, temáticos, gente. Todos são temáticos do Natal. Então antes da gente começar a pegar aqui, porque eu acho que a gente vai pegar alguns muito legais, e acho que a gente vai pegar vários pra fazer mais de uma gaveta, hein? Deixa muito like aí e já se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum outro vídeo. Bom, bora lá! Aqui a gente tem um chocolate que chama Kisses, tá? Esse daqui, ele é vermelho com branco, que é da cor daquela Candy Cane, que são esses negocinhos aqui, olha só. Essas bengalinhas. Como a gente vai pegar as bengalinhas já? Então eu não vou comprar dessa cor. Temos de chapéu do Papai Noel, que eu achei muito legal. Vermelho e verde. E tem esse aqui, que é tipo, tem umas arvorezinhas e uns enfeitezinhos. E olha só o chocolate como que ele é dentro, que legal. E aí, esse daqui é daquele filme Grinch. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é chocolate ao leite. Aqui temos M&M's. Vamos ver, vamos ver. Esse daqui é corzinhas de neve. Então tem azul, branco e azul claro. Azul escuro, azul branco e azul claro. É verde e vermelho, cores do Natal. E aqui também tem verde e vermelho e verde e vermelho, só que são saborezinhos diferentes. Mãe, o que você acha? Azul e branco ou verde e vermelho? Ah, verde e vermelho. Verde e vermelho? Então vamos levar esse daqui. Olha só esse daqui, que legal, gente. São arvorezinhas de Natal. Mas eu não sei, gente. Eu sinto que esse daqui não ia ficar muito legal em alguns lugares. Talvez a gente pode voltar atrás se a gente não achar o suficiente. Mas esse daqui fica aqui como um backup. Gente, esse Kit Kat aqui, eles vêm três cores diferentes aqui dentro desse saco. E eles são de chocolate branco. Chocolate ao leite, quer dizer. E aí, esse daqui, ele é de gingerbread cookie. Ele tem o sabor de gingerbread cookie. E eu acho que é muito gostoso, porque eu já experimentei. Então, tipo assim, é bem bom, gente. É super diferente. Então, e aí? Será que a gente leva esse aqui ou será que a gente leva esse daqui? Não sei. Olha esse chocolate aqui, gente. Ele é presentinhos. São, né? Presentinhos. Olha só, presentinho azul. Aqui tem esse... Ai, olha que fofinho. Esse aqui tem luvinhas. Olha só. Ah, não. Tem um boneco de neve aqui. E tem outros que tem as luvinhas, igual aqui na capa. Vamos ver, gente. Chocolate. Esse aqui tem de chocolate branco. Não, chocolate ao leite, chocolate meio amargo e chocolate com caramelo. Vamos ver. Esses aqui? Não, esse aqui é só a janelinha. Eu acho que a gente pode levar esse daqui, que são vários presentinhos de várias cores. Gente, esses aqui eu tô na dúvida. E eu vou mostrar tudo pra vocês quando a gente chegar em casa, tá bom? Então, por isso que eu não tô mostrando todos que a gente tá pegando. Esse aqui eu tô na dúvida. Temos essas balinhas aqui, que são... Vêm só as verdes e as vermelhas. E temos esse chocolate aqui, que é o chocolate Crunch. E eles vêm em saquinhos vermelhos e verdes. Olha só. Gente, para tudo, mãe. Um Sour Patch de Kohl. Que é quando a pessoa não é... Quando a criança não é uma boa criança, eles dão um pedaço de carvão. E aqui é fingindo que é carvão. Será que a gente leva alguns desses na caixinha? Pra deixar na caixinha. Olha que legal, gente. Eu amei. Deve ser muito diferente. Imagina como... Como será que é o gosto disso, mãe? Não sei. Mas vamos ver como é que vai ser isso aí. Bora, gente. Começar a desmanchar a nossa última gaveta. Pra poder fazer ela toda verde e vermelhinha de Natal. Então, agora sim. Vamos mostrar pra vocês tudo o que a gente comprou. Olha só. Compramos nerds das cores do Natal, provavelmente, né? Que tá falando aqui que vai ter azul, vermelho e verde. Tomara que seja essas cores mesmo, gente. Aí temos esse Sour Patch Kids, que é aquele que eu mostrei pra vocês lá. Esse daqui a gente achou muito legal. E a minha mãe a gente achou muito legal. Que são as bolinhas de árvore de Natal. Então, a balinha em formato das bolinhas. O chocolate de presente, que tem os três sabores diferentes. A gente pegou os dois Kit Kats. A gente pegou o de Gingerbread. E esse daqui, que tem as três cores diferentes. A gente pegou dois Kits Kits diferentes também. O de Papai Noel, do chapeuzinho de Papai Noel. E esse daqui, que tem essas outras coisinhas diferentes. E aí, o MM normal, das cores do Natal. É esse Crunch aqui, que são essas embalagenzinhas. Esse outro, essa outra balinha aqui, que chama Dots. Eu nunca experimentei. E tem algumas coisas aqui que eu também nunca experimentei. Então, se vocês quiserem o vídeo mostrando a nossa reação, experimentando, né? Deixem nos comentários. Que são verde e vermelho também. E aqui, temos esse daqui que a gente vai usar. Que não é que a gente comprou. Mas eu achei muito fofinho aqui em casa. E decidi separar algumas cores, as cores do Natal. Pra poder fazer isso. Vamos lá, então, agora montar essa gaveta. Bora lá. O primeiro vai ser esse chocolate Crunch aqui. Eles vão ser pequenininhos, minis. E bora lá, né? Vamos colocar eles. Esse daqui é muito gostoso. O próximo, gente, é um que eu tô muito animada pra ver como que é dentro. E é esse daqui. O Sour Patch Kids. Os ornamentos da arvorezinha de Natal. Vão abrir e vamos ver como que é. Gente, que fofinho. Olha só. Ele tem a pontinha aqui em cima. Que coloca, tipo, a fitinha pra botar na árvore. Amei. Vamos colocar agora esse chiclete aqui. Próxima coisa que temos são essas bangalinhas. Bem... Oh, bangalinha. Bem galinha do Natal. Vermelha e brancas. A gente comprou várias. Olha só. Super bonitinhas. E vamos abrir e vamos colocar aqui. Porque essa daqui não podia faltar, né? Olha só. Vai, vai. Tato. 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 ��is. Tato. 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 Próxima coisa Vão ser os presentinhos O próximo vai ser esse aqui Que é bem diferente E eu quero muito experimentar esse sabor aqui Que eu nunca experimentei Vamos colocar agora O nosso Kit Kat de Gingerbread Cookie Agora vamos colocar Antes de continuar esses dois aqui Vamos colocar as nossas caixinhas A primeira vai ser Aquela que tem as balinhas pretas Agora esses aqui Por último, mas não menos importante Os Nerds Vamos colocar agora esse daqui Que é o chapéuzinho do Papai Noel Agora o Kit Kat Que tem as três cores diferentes Próxima coisa e última O Zé Miemi O Zé Miemi Gente, então foi assim Que ficou Olha só Eu achei essa daqui Uma das mais satisfatórias Porque são tipo As mesmas cores em tudo Sabe? Então eu amei muito Achei que ficou muito legal Vocês gostaram, gente? Uhum, uhum Comenta aqui pra mim Qual foi o seu doce favorito Desses aqui Do tema de Natal Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um gostei E se inscreve no canal Aqui embaixo Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau